Perfeito. Augusto, eu queria trazer aqui alguns números, até para quem não é de São Paulo, sobre o Guarujá, essa cidade no litoral sul aqui de São Paulo. Foi uma reportagem que saiu no Estadão no mês passado, em junho, falando do aumento da criminalidade na cidade. Então, vamos lá. O número total de roubos no período entre os primeiros quatro meses deste ano, portanto, de janeiro a abril de 2023, o número de roubos subiu de 847 para 1.270, com destaque para o roubo de cargas, que passou de 1 para 48. Os furtos subiram de 1.222 para 1.625 e o furto de veículos saltou de 16 para 106. O número de homicídios ficou igual, sete em cada período, porém, houve dois latrocínios a mais neste ano 2023 e a cidade registrou também o primeiro assalto a banco em nove anos. Era uma cidade tranquila até há pouco tempo, até há pouco tempo. O que mostra o avanço e o alcance crescente aí dos, das organizações criminosas, da bandidagem em geral e das organizações criminosas que vão controlando tudo. Está na zona portuária ali, não por acaso. Não por acaso. Esses grupos do crime organizado vão ocupando, vão montando esquemas aí sofisticados perto de portos, como de Santos. E essas regiões se transformaram em esconderijos dos chefões que não se escondem aqui no morro, que não há, e sim nessas cidades. Pois bem, a população sabe disso sim. Esse barulho que os comparsas dos bandidos fazem em torno dos direitos humanos, isso aí não cola. A imprensa não engana ninguém. Ou as vítimas, que já sofreram ataques, que já são alvos, e os que temem ser, estão recebendo a operação policial com enorme simpatia e esperança. É bom que o governador Tarcísio e o secretário de Ritz saibam disso. Os brasileiros decentes e são majoritários, ainda estão com eles. O que tem a OAB a dizer sobre esse advogado? O advogado fala como bandido, dá orientações de bandido. Tem tudo do bandido. É bandido. Ele está recomendando ao cara que faça um numerito para que a população honesta seja prejudicada e morra de medo. É isso. Quer dizer, a polícia não pode chegar, porque é melhor a gente conviver com bandidos que nos poupam do que poder viver em paz. Não cola. O Derrite, para azar da bandidagem, ele ficou há algum tempo como deputado. Ele ficou... Mandado. Ele sabe direitinho o que significa a fala do Flávio Dino. Ele sabe direitinho que o Flávio Dino jamais se preocupará com segurança pública, porque o negócio dele é outro, ele é comunista. Ali a polícia, como mostra a revista Oeste na sua última edição, é a do Flávio Dino, para ele é a KGB. É outra coisa. Não serve para isso. Aí me vem esse ministro dos direitos humanos, que precisa conversar mole. Um homem, um soldado, o homem da lei, morreu, precisa ser investigado, mas os direitos humanos, o quê? É confronto. É confronto. Como se aprende, desde a matinê, que mostrava filme de Faroeste, quando há um confronto a mortes, e se alguém tem que morrer, que seja o bandido. Eles inverteram até isso. Até isso. O soldado não merece... O soldado não merece a menor atenção. Se essa tragédia se resumisse à morte de soldados, não aconteceria nada. Eles não dão a menor importância, todos eles que apareceram, não dão a menor importância à informação de que soldado no Rio de Janeiro, PM, no Rio, aqui, quando eles moram nas proximidades de focos do crime, eles têm que sair de casa, eles têm que esconder a profissão. Eles não saem fardados porque têm agora os snipers do crime. E isso é recebido com naturalidade. Esse bandido que abriu aí a lista do... Ah, o desfile de depoimentos, basta olhar para a cara dele para saber que é bandido. A linguagem dele, sabe, a frieza e a classe média, que é a grande vítima, não entra nessa da polícia. A pobreza, ao contrário da lenda, vê com alívio a chegada de policiais. Essa história de que os bandidos cuidam com mais carinho da comunidade do que a polícia, isso é coisa de cafajeste. E, aliás, por tudo que diz o ministro Flávio Dino, o clube dos cafajestes tem o rei Momo perfeito para o próximo carnaval. Porque isso é coisa de quem não tem vergonha na cara. Não, isso não é desproporcional. Como desproporcional? Como é que se mede a proporção diante da morte de um homem que está defendendo a lei? Ele deveria ser... Lembrar que é ministro da Justiça. Agora, não dá para esperar dessa turma outra coisa, que o governador Tarcísio siga o seu caminho, porque todo esse ataque que ele sofre tem componentes políticos. Se fosse outro governador, não haveria esse carnaval. Eles têm medo do Tarcísio, porque o Tarcísio é contra o Lula. E, finalmente, bandido defende bandido. existe corporativismo entre bandidos. O governo está infestado de bandidos que a diferença entre eles e esses aí é que um age num setor do crime, da criminalidade, e o outro não é concorrente lá. Tá? Mas eu gostaria de ouvir esse carnaval quando ocorreu a morte, por exemplo, do prefeito Celso Daniel. Tudo isso aí não acontece nada. Não acontece nada. Portanto, esses que defendem em nome dos direitos humanos, do respeito à população que mora próxima de onde há focos do crime, esses todos aí são comparsas dos assassinos. E aí